Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira, eu sou designer e produtor de conteúdo e no vídeo de hoje eu vim trazer uma dica muito boa para vocês. Muitas pessoas pedem aqui nos comentários para eu trazer uma alternativa para quem não pode pagar o programa Illustrator ou qualquer outro programa que tenha assinatura. E hoje eu vou trazer um software vetorial gratuito que é o Inkscape, então vou ensinar vocês a instalar esse programa, vou te ensinar a criar arquivos e salvar arquivos corretamente para os bancos de imagem como Shutterstock, Getimages, Adobe Stock ou qualquer outro. Beleza? Então se você tem interesse nesse conteúdo, assista até o final porque pode ser muito relevante para você. Dito isso, vamos ao vídeo. Bom galera, o Inkscape é um programa 100% gratuito e ele é um programa do tipo open source. Isso significa que os próprios usuários podem fazer melhorias, porque o programa ele tem o código fonte aberto. Então o programa é bem simples de ser baixado, para isso é só você acessar o site oficial que é o Inkscape.org E aqui você vai poder baixar o programa clicando nessa opção Download Now. Depois disso você vai escolher aqui o seu sistema operacional, no meu caso foi o Windows. Em seguida você vai escolher se é 64-bit ou 32-bit, para ver no seu computador é bem simples. Para isso é só você vir aqui nessa lupa que fica na barra de tarefas do seu computador e você vai pesquisar aí escrevendo sobre o computador. Essa opção aqui é só dar um clique nela que ele vai exibir as configurações do computador e para você ver se é 64 ou 32-bit, fica aqui nessa opção Tipo de Sistema. Então perceba aqui que o meu é 64-bit. Então é bem simples para você ver. Depois que você ver quantos bits tem o seu computador, é só você escolher a opção que se adequa. Em seguida você vai escolher aqui o tipo de instalador. No meu caso eu escolhi essa primeira opção que é o .exe. Depois ele vai baixar o programa no computador. E o Inkscape ele é bem leve, então é um programa que roda inclusive em PCs mais fracos. Depois que estiver baixado você vai dar dois cliques para instalar o programa. E ele vai dar essa opção, você vai clicar em Próximo. Em seguida você vai deixar marcado aqui na configuração que já vem. E você pode marcar aqui caso você queira criar um ícone no desktop. No meu caso eu quis, depois é só clicar em Próximo novamente. Aqui é o local que ele vai salvar a pasta de destino. É só clicar em Próximo de novo. Aqui também clicar em Próximo. Se você quiser a opção de não criar atalhos é só marcar essa caixinha aqui embaixo. Clicar em Próximo novamente. Depois você vai ver se você quer a versão completa, compacta, a versão mínima. Aí vai de acordo com a sua preferência, no meu caso eu deixei a versão completa. Depois é só clicar em Instalar. Ele vai abrir essa barrinha que vai carregar durante alguns minutos. E em seguida ele vai instalar o programa e é só clicar em Concluir. Aí depois disso ele vai abrir essa caixinha. E você pode escolher aí se você quer o modo escuro ou o modo claro. No caso da instalação do programa. E você vai deixar a aparência de acordo com o seu gosto. E é só clicar aqui em Salvar. E depois de tudo isso o programa vai estar instalado. É só clicar aí em Obrigado. E provavelmente ele já vai abrir a tela para você criar um novo documento. Se esse vídeo está sendo relevante para você até aqui. Eu peço que você não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like. Porque isso ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo. Para ajudar mais pessoas que talvez não conheçam esse software. Beleza? E se inscreva caso você queira receber mais conteúdo sobre design, criatividade e muito mais. Prontinho galera, eu já estou aqui com o Inkscape aberto. E provavelmente no seu vai aparecer uma tela antes, quando você for abrir, da primeira vez. Onde você pode configurar o modo de cores, se você quer a interface clara ou escura. Entre outras opções. E também lá vai ter a opção de criar um novo documento. É só você clicar nessa opção. Ou você também pode vir aqui em cima em Arquivo. E clicar em Novo. Aqui no Inkscape é um pouco diferente. Ele não vai te dar o dimensionamento quando você cria o arquivo. Ele vai criar um arquivo genérico. Depois você vai clicar no atalho Ctrl Shift D. E vai aparecer essa tela aqui onde você vai poder colocar o dimensionamento. Então aqui no caso eu vou trocar a unidade onde está milímetro. Vou colocar Pixel. E aqui eu vou colocar um arquivo de 3 mil por 3 mil pixels. Eu já fiz os testes aqui nos bancos de imagem. E esse tamanho aqui aceita tranquilo. Então você pode criar sempre arquivos maiores que 3 mil por 3 mil pixels. Caso você vai enviar para bancos de imagem. Como a Shutterstock, Adobe Stock ou Get Images. Beleza? Aqui do lado você pode mudar a unidade de medida. Então é legal que aqui no Inkscape ele separa o tamanho do documento. Você pode escolher uma unidade. E você também pode escolher uma unidade para a medida que você vai usar dentro do programa. Aqui eu vou deixar em milímetros. E depois você pode clicar aqui em Borda. Caso você queira retirar a borda. No meu caso eu vou deixar porque fica melhor para a marcação aqui no Layout escuro. Mas quando eu for salvar o arquivo eu vou retirar essa opção. Beleza? Depois é só fechar que o arquivo já vai estar criado na dimensão que eu selecionei. Agora eu vou clicar aqui embaixo nesse sinal de menos onde é o zoom. Para que ele diminua um pouco e eu consiga ver aqui o tamanho da minha prancheta. É só ir clicando e aqui arrastando o screw do mouse e eu consigo ajustar aqui direitinho. Aqui embaixo eu tenho essa barra de rolagem onde eu também posso ajustar. Depois disso eu vou criar aqui no fundo dessa marcação um retângulo. Vindo aqui do lado esquerdo, selecionando aqui a ferramenta retângulo. Você pode clicar aqui quando aparecer essa seta. Caso você prefira, você pode arrastar para o lado para ficar nessa disposição aqui. Agora eu vou clicar aqui na ferramenta retângulo. Vou dar um clique aqui na minha prancheta. E com a tecla Ctrl pressionada eu vou criar um retângulo aqui. Porque assim ele vai criar um retângulo perfeito. No caso um quadrado. Vou colocar até aqui na marcação. Depois é só soltar. Beleza? Aqui para trocar a cor eu posso vir aqui embaixo. Onde está escrito preenchimento. E dar dois cliques aqui. E ele vai mostrar essa tela. E aqui eu posso colocar a cor que eu quiser. Então eu vou mexendo em todos esses parâmetros aqui. E ele vai alterando a cor. Como você pode ver aqui. Você precisa mexer nos três parâmetros. E você vai vendo a configuração que mais se adequa. Esse último parâmetro é para você colocar. Transparência. Eu vou deixar aqui no máximo em 100. Porque eu não quero transparência. E vou colocar aqui um fundo branco. Dessa forma. Depois você pode ver também o contorno aqui do lado. Ele fica aqui na parte de cima. Mas você também consegue ver aqui embaixo. Na opção contorno. E clicando com o botão direito aqui em cima do preenchimento. Por exemplo. Ele vai te dar várias outras opções. Onde você também pode mexer. Aqui em cima na opção de contorno. A gente pode deixar sem contorno. Clicando aqui em sem cor. Ou pode colocar aqui uma cor uniforme. Por exemplo. E pode ajustar da mesma forma que a gente fez com o preenchimento. Aqui você pode colocar em estilo do contorno. E aqui você pode ver que tem vários tipos de traço. Você pode alterar aqui. A largura. Vou colocar aqui 30. Só para vocês verem um tamanho maior. E ficar mais fácil aqui de visualizar. Perceba que ele já colocou o contorno aqui bem grande. Porém eu vou tirar porque eu não quero contorno agora. Vou deixar dessa forma mesmo. Só para exemplificar. Agora eu vou criar um círculo aqui na minha prancheta. Vindo aqui na ferramenta elipse. Que é a ferramenta círculo. Vou dar um clique aqui. Com a tecla ctrl pressionada. Vou criar aqui a minha elipse. Beleza? Ele já criou aqui. Mas como eu coloquei a cor branca. Não está dando para ver. Então eu vou vir aqui em preenchimento. E vou colocar uma outra cor qualquer aqui. Vou mexer nos parâmetros aqui. Vou colocar um vermelho para formar uma bandeira do Japão aqui. Aqui dentro do programa você vai ter várias opções de edição. Mas como o objetivo do vídeo de hoje é ensinar você a instalar, criar e salvar arquivos no programa. Eu não vou me aprofundar aqui nas ferramentas. Se você quiser tutoriais de Inkscape. Digite aqui nos comentários. Eu quero tutoriais. E assim eu vou entender que vocês querem esse tipo de conteúdo para eu produzir aqui para o canal. Você pode explorar aqui no canto esquerdo os tipos de ferramenta. Você também pode clicar aí do lado de fora. E selecionando qualquer arquivo você vai ter várias opções aqui em cima também. E passando o mouse por cima delas. Você vai ter aqui a função de cada uma. Então você pode ir explorando. Uma função legal que tem aqui no programa. É o gradiente que fica aqui. Então se eu selecionar o meu objeto. Vir aqui no gradiente. Dar um clique e arrastar aqui. Eu consigo fazer o gradiente de uma forma bem bacana. Como você pode ver aqui. Mas nesse caso eu vou dar um CTRL Z. Para voltar. Porque eu quero que fique dessa forma aqui mesmo. As cores você pode ver aqui embaixo também. Você pode ver aqui nessa barra de baixo. E se você clicar aqui nessas setas. Você tem várias outras opções aqui. Ele vai te dando as cores monocromáticas. E é bem legal você explorar também aqui nessa barra de baixo. Mas você também tem as cores aqui no preenchimento. Se você selecionar qualquer objeto. E vai te dar uma gama de cores maior. Beleza? Agora eu vou te ensinar a salvar o arquivo. E para isso é bem simples. Para salvar arquivos para os bancos de imagem. Primeiramente nós vamos salvar em EPS. Então primeiramente eu vou clicar no atalho CTRL SHIFT D. Para aparecer aquela tela. E como eu disse anteriormente. Eu vou tirar agora a opção borda. Que estava só para marcação. E eu não quero que ela saia no meu arquivo. Depois eu vou fechar aqui. Agora sim eu vou vir aqui em arquivo. E aqui eu vou clicar em salvar como. Para isso é só escolher a pasta de destino. Colocar um nome aí. Eu vou colocar aqui. Japão em inglês. Como se fosse a bandeira do Japão mesmo. E aqui eu vou escolher o arquivo EPS. Que no caso fica aqui. É esse PostScript. É encapsulado. E vou clicar. E depois eu vou clicar aqui em salvar. Agora nas configurações. Eu vou colocar aqui no PostScript nível 3. Que é o mais atual. Aqui eu vou tirar essa opção de rasterizar efeitos de filtro. Porque na Shutterstock por exemplo. Não aceita efeitos de rasterização. Então vou deixar desmarcado. Aqui no caso dessa resolução. Eu só mudaria se eu fosse usar algum efeito de rasterização. O que não vem ao caso. E aqui embaixo em tamanho da página de saída. Eu vou colocar nessa opção. Usar tamanho do objeto exportado. Que são as formas que eu criei aqui. Por isso eu aconselho que você sempre crie um retângulo no fundo da sua prancheta. Para não ter nenhum problema na hora de enviar para os bancos de imagem. Beleza? Não vou colocar sangria nem nada disso. Depois eu vou clicar aqui em OK. Agora eu vou ensinar vocês a salvar o arquivo aqui em JPEG. Que é um arquivo rasterizado. Porque existem bancos de imagem que pedem um arquivo em JPEG. Junto com um arquivo em vetor. Como na Getimas, por exemplo. Para salvar em JPEG também é bem simples. É só você vir aqui em arquivo. Clicar na opção exportar. E aqui vai aparecer essa tela do lado. Aqui você vai mudar aqui embaixo de PNG para JPEG. Aqui você vai deixar na mesma pasta que você salvou o EPS. E aqui você pode mudar a resolução. Como vai salvar em JPEG. Eu aconselho que você coloque uma resolução mais alta. Como por exemplo 300 DPI. Que é uma resolução para impressão. E ele vai mudar um pouco o dimensionamento do arquivo. Mas não tem problema. Depois é só você clicar aqui na opção exportar. E ele vai exportar o arquivo. Para a pasta de destino. Que no caso foi a mesma que eu salvei o arquivo em EPS. Eu aconselho que sempre você deixe na mesma pasta. Para você achar quando você for procurar os seus arquivos. Eu abri aqui na pasta só para vocês verem. Que ele salvou o arquivo tanto em EPS. Quanto em JPEG. E esse aqui é o arquivo finalizado. Em ótima resolução. Estaria perfeito para enviar para os bancos de MicroStock. Vou até fazer um teste aqui. Mandando rapidamente para a Shutterstock. Estou aqui na página de envio da Shutterstock. E vou clicar aqui em selecionar arquivos. E vou selecionar ambos os arquivos. Tanto o EPS quanto o JPEG. E vou clicar aqui em abrir. Para vocês verem que ele não vai dar nenhum problema aqui. Com nenhum dos dois arquivos. Como você pode ver aqui. Ele já carregou os dois. Eu vou clicar aqui em avançar. Prontinho galera. Os arquivos já carregaram aqui na página da Shutterstock. E foi muito rápido. Então aqui eu tenho o arquivo em EPS. Que é o arquivo em vetor. E aqui do lado o arquivo em JPEG. Então eu poderia enviar qualquer um dos dois. Na Shutterstock eles aceitam esses dois tipos de arquivo. Claro que eu enviaria o EPS. Porque ele é editável. E a resolução é muito melhor. Mas você vai enviar de acordo com a sua preferência. Então você pode ver aí que o Inkscape é um programa bem útil. E gratuito. Que vocês podem utilizar para essa finalidade. De enviar os seus arquivos para os bancos de Microstock. Beleza? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou desse conteúdo. Eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like. E se inscrever aqui no canal. Para você receber mais vídeos como esse. Eu estou deixando aqui na descrição. Algumas sugestões que podem ser do seu interesse. Então terminando aqui. Dá uma conferida lá. Meu nome é Wallace Ferreira. E eu estou aqui para te ajudar. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri